Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e ao seguinte, estou aqui com um dia D Que nós jogamos um dia, um jogo inteirinho, controlando somente um jogador e dessa vez finalmente o homem né cara Girou a chave nessa temporada e virou um superstar Jamoran No duelo dos playoffs aqui, contra o time do Carrington e Klaus, Anthony Edwards e D'Angelo Russell né Sem mais enrolações porque eu estou bastante empolgado pra jogar com o Jamoran, ele também está esfriando as mãos ó Ah, chegou a hora, vambora, essa série que é muito boa, eu controlo só um jogador e eu tenho a chance de jogar com ele E teve vários vídeos já, teve do Kairi, teve do Lebron, o último foi do Lamelo, teve do Jason Tatum, teve já do Yokite Teve vários aí no canal, se você quiser dar uma olhada e hoje com o Jamoran, deixa nos comentários qual você acha que deve ser o próximo Então, vamo! Um dia na carreira de Jamoran, ele que é um highlight man né cara Juizada já tá aqui dando uma olhada nas máquinas, porque a bola vai subir pro duelo dos playoffs da NBA Vambora, tá valendo hein, tá valendo E lá vem, uuuh, pro Lito roubado já, pro Lito roubado Olha o contra-ataque, uuuh Esse é o Super Memphis baby É assim que o Super Memphis trabalha ó Roubada de bola, contra-ataque na mão do Jamoran Ele já vai olhando ó, ele já passa olhando e o passe lá em cima pro Jaren Jackson Esse é o Super Memphis, esses são os playoffs da NBA ó Que bolinha lá em cima pro Jaren Jackson Olha o Bevel, soltou no Vanderbilt A barcação vai chegar O D'Angelo Russell vai tentar aqui fazer a jogada em cima do Jamoran Olha o Jamoran, olha o D'Angelo Russell começando bem também hein Olha o Bane Bola no Bane, no Cone Acaba não acertando Acaba não acertando, 2x2 Início de jogo aqui, olha Tentar roubar a bola aqui no Jamoran Passe, uuuh Vai ser uma batalha individual aqui contra o D'Angelo Pelo que eu tô vendo né Vamos pedir ao Aiso aqui contra o D'Angelo Russell Jamoran contra o D'Angelo Russell Sai com o faz curtir com o Jaren Jackson Ele devolve No crossover do Jamoran ele vai pra dentro E consegue ir enterrado É assim que tem que ser Tem que ser nas jogadas individuais Tem que ser como ele joga na NBA Do Jamoran Jogada com o Bane Pra 3 Bola de 3 pontos Jogada individual ali Duas assistências já pro Jamoran Olha o Bane Soltou no D'Angelo O D'Angelo também é abusado hein Ele gosta de uma jogada individual Ele gosta de uma jogada individual Ele gosta Tem um Bane Faz curtir aqui com o Jaren Já soltou no Jackson Jaren Jackson novamente Jamoran pedindo O passe acontece Ele não tem muito tempo A bola é lá no corner Vai ter que chutar Vai ter que finalizar o Brooks Ele vai pra dentro E consegue conectar mais 2 pontos 9x4 pro time do Memphis Por enquanto do outro lado Só o D'Angelo Russell jogando né O T919 entrou no jogo E o Taos também não Vamos ver o Taos agora Tá vindo Taos Passe no D'Angelo Russell D'Angelo Russell é abusado velho Crossover Olha o Jamoran Olha o Jamoran Que jogada sensacional Em cima do D'Angelo Russell Se liga só como ele é abusado Uh Uncle Breaker Em cima do D'Angelo Russell Que ficou procurando Uh Vem Beverly Passe no Anthony Edwards Passe curtinho com o Vanderbilt Chegou a marcação Olha o D'Angelo Russell Bola na mão do Brooks Brooks tenta se virar Vai chamar a Isa aqui de novo O Jamoran O Jamoran E consegue conectar Consegue conectar a bandeja Por cima da marcação do D'Angelo Russell Vamos ver Vamos chamar a jogada Olha o Jamoran Consegue passar Pro D'Angelo Russell Ali numa situação confortável Pra ele finalizar Já com 3 bolas de 3 No jogo ele tenta subir ali E agora não consegue Passe picado Ih Ih Pra 3 Completamente sozinho do córner Consegue conectar ali Uma revista Oh Oh Não acerta o D'Angelo Russell Ah Russell Você tá comprando uma briga comigo Tá comprando uma briga Que você não pode ganhar Do Jamoran Olha que jogada sensacional Do Jamoran Olha aí o banco do Memphis Vamos voltando no segundo quarto 31 a 28 Foi descansar o Jamoran E vai voltar agora De volta o Jamoran 11 pontos na partida Jogo equilibrado Bola lá dentro do Steven Adams Olha o Adams contra o Taos Olha o Steven Adams Fala dele Viu o Beverly Soltou com o D'Angelo Olha o D'Angelo Russell Faz um biagem back Olha a marcação falta Do Jamoran Meu amigo O D'Angelo Tá muito solto Tá muito Tá difícil Marcar o D'Angelo Russell Olha o Ben Solta a bola Devolve O Clark Vem fazer a screen Faz a screen o Clark A bola é lá em cima Com ele O que aconteceu Velho O que aconteceu Devolveu no Brooks Vem na Adams Que bolinha do Adams Que bolinha do Adams Foi pra bandeja 13 pontos pro Jamoran Foi pra bandeja Ele tá com 25 pontos Por jogo na temporada Nos playoffs Ele vai precisar mostrar Um pouco mais Olha o D'Angelo Olha o D'Angelo Como vai o D'Angelo Também Tá difícil Tá difícil Marcar o D'Angelo Russell Aqui Tá Crossover Bola no Steven Adams Na cabeça do cara Antônio Taos Na cabeça do cara Antônio Taos Sai daí D'Angelo Vai cima do Ben Olha o D'Angelo Faz a jogada em cima Do Steven Adams Steven Adams Na marcação E ele conecta Meu amigo Que tá jogando O D'Angelo 16 pontos pra ele Bora Olha o Jamor No contra-ataque Finalmente Consegue conectar Mais dois pontos Sobe E consegue conectar Quinze pontos pra ele Tenta a jogada O D'Angelo Russell Perde a bola O Taos A bola é nele Steven Adams Na marcação Bola volta com o D'Angelo Aconteceu o pick and roll Acontece o pick and roll O Adams não consegue O Adams não consegue ajudar E o D'Angelo Russell Já chega a 20 Bola no Bane Bane solta rapidinho Ele vai chamar A jogada com o Steven Adams Bola no Steven Nadas Lá dentro Finalmente O pick and roll acontece Sete pontos de vantagem Passa no Bane Devolve o Bane Bola no Bane No corner Bola pra três pontos Bola pra três pontos Deixando quatro só E take over É o momento da jogada dele Ele vai chamar Aiso Contra O D'Angelo Ele foi pro crossover E sobe Da bandeira E não acerta Calma Steven Nadas Recomeça Recomeça Ele vai chamar de novo Aqui a Aiso Foi pro crossover Foi pro crossover Meu Deus do céu O mundo fechou Em cima dele Novamente Ele vai pra Aiso Ele vai pro crossover E aí tenta não forçar Agora que fechou de novamente Fechou novamente Agora sim Já mora em cima Sai daí E tal Olha o Russell Olha como ele vem Consegue passar O Jaren Jackson Tá em cima dele Ele passa No Anthony Ennis Sozinho Completamente sozinho No perímetro Anderson Com Jaren Jackson Bola novamente No Jamoran Agora novamente Pra enterrada Agora sim Não tinha ninguém lá Com muita calma Ele conseguiu fazer Infiltração Pra mais uma enterrada Olha o D'Angelo Marcado pelo Jamoran Meu amigo Ele fez um green light Ele acertou Um green light 22 pontos Pro D'Angelo Russell Crossover Não Meu amigo O que você fez Velho Tá aí Intervalo de jogo 64 pro Minnesota 57 pro Memphis Jamoran jogando bem Mas jogando individualmente Bem Não coletivamente Apesar de nova assistência O time Ele não tá pontuando Muito bem Passe lá dentro Tem que subir Tem que subir E não consegue acertar Tem que subir E não consegue acertar Contra-ataque com o Towns Olha o Towns D'Angelo pede lá fora A marcação é nele O Towns recebe O Benny Hummm Aí foi garoto Na defesa Crossover Crossover Agora é pra fazer a bandeja Aqui finalizar a jogada 21 pontos 10 assistências Já pro Jamoran Olha o Towns O Fade Away Não cai O Fade Away Rebote com o Jamoran Ele vai pro Crossover Olha o Brooks Finalmente Uma bola de 3 pontos Trazendo o time do Minnesota Toma a cação em cima dele Mas aconteceu o Piquenro De novo o Piquenro Finalmente Conseguimos pegar ele Conseguimos pegar ele E que bloque E que bloque Olha o Jamoran Fica reclamando de falta ali A bola é lá no corner No Benny Pra 3 pontos Vamos buscar O Brooks faz curtinho Olha o Jamoran Ele consegue fazer a infiltração E vai pra mais 2 pontos Desce a vantagem Que já foi de 11 Ele vai chamar a Aizen Vai chamar a Aizen Em cima do Vanderbilt Ele é mais rápido Em cima do Vanderbilt Bola no corner Com o Brooks Pra 3 Vamos Olha o Dungeon Ele não dá pra chegar Quando ele protege A bola já era 24 pontos pra ele Vai precisar Do Piquenro Calma Não consegue Não consegue sair da defesa Agora sim Agora sim Ele vai pra enterrada Com muita calma Ele precisou ter calma Precisou chamar o Piquenro Duas vezes Conseguiu fazer a infiltração Jamoran 25 pontos pra ele Olha o Crossover Passe no Brooks Bola pra 3 pontos Vamos Brooks Ele não tá errando Do corner 3 pontos de vantagem só Volta o Jamoran No último quarto E o time do Memphis Consegue virar D'Angelo Marcado pelo Jamoran Chegou duas vezes A defesa Conseguiu impedir Euro Meu Deus do céu Seria um Eurostep lindo Pede a bola lá dentro O Towns Contra o Bane Contra o Bane Levanta o bracinho Rebote O Jaren Jackson Tá sozinho Na linha de 3 Pra 3 3 pontos 3 pontos do Jamoran Quem disse que ele não sabe arremessar Olha o D'Angelo 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 Olha a defesa O D'Angelo Ele foi pra largada Ele foi pro Floater 30 pontos pro Jamoran É o Playoffs Amigo Tem que pontuar Tem que jogar bastante Não tem jeito Hum Ai Olha o D'Angelo Olha o D'Angelo Complicando a nossa vida Brooks Que bolinha do Steven Adams Meu amigo Esse Steven do Memphis É É muito hype É inacreditável Que jogadaça Olha o D'Angelo Foi pro giro Chegou a... Meu O cara não erra Ele não erra Caralho Não acredito Mais um Turnover Olha o D'Angelo Olha o D'Angelo Eu Mano Inacreditável Inacreditável Uma batalha Contra o D'Angelo Russell Não tem como Vou levar pro lado do pessoal Virou pessoal pra mim Bola no Brooks Bola no Brooks É pessoal Mas porém Nem tanto Né velho 15 assistências Para o Jamoran Olha o Vanderbilt Hum Ele se escondeu Atrás do Pick'n'Roll O passe no Jaren Jackson 16 assistências Pro Jamoran Jaren Jackson Com takeover Tá calmo nessa hora O jogo Caralho Que batalha Que duelo Contra o D'Angelo Russell Muita calma Olha o Jamoran Vai sair no Pick'n'Roll De novo Marcação chegou Very early agora Deu open Né velho Bola no Bane Devolveu o Bane Olha o Adams Não era lá no Bane Ah era lá no Bane O Adams apareceu na frente Ali do nada O D'Angelo Pediu Teve Não Ai Meu Deus Ele não é Mano O D'Angelo Russell Ele simplesmente Não tá errando Que momento Bom O Big O'K'K'K'O E foi pra ir Terrado o Jamoran No Pick'n'Roll No meio Da defesa Do Minnesota Não consegue A marcação consegue Ficar inteira nele Ele faz o passe Lá dentro E o Jaren Jackson Deu mole Né Bora Ele vai chamar Aiza Que jogadinha Com o Jaren Jackson Que jogadinha Com o Jaren Jackson Bola pra 3 pontos Porra Chamar aiza de novo Ele consegue Passar É o Jamoran Porra Meu amigo Ele consegue Passar pelo D'Angelo E força A enterrada De take over Em cima do Beverly Tenta chegar O Taos Também não consegue Parar o homem Uma máquina Física Olha o Beverly Taos também chegou E ninguém Conseguiu parar Bola Bola não dá Anderson Calma De novo Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Ele simplesmente Matou o Night Ridge Sai dai Meu amigo Esses são os playoffs Da NBA Vai acabar o jogo Na mão do Jamoran 115 a 107 Um Jogaço Meu amigo Clap 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 Já vale o like A volta da nossa série Por um dia Com o Jamoran Exatamente Do jeito que ele joga Tentei fazer umas jogadinhas De filtração De ISO Também O homem do jogo Ele né Jamoran No final ele chamou A responsabilidade Nossa No final ele simplesmente Chamou a responsabilidade 40 pontos pra ele 16 pro Brooks 14 pro Jaren Jackson 18 assistências Pro Jamoran Do outro lado 39 pontos Pro D'Angelo Russell 19 pro Edwards 16 pro Taos Com 17 rebotes Bom Deixa nos comentários Qual você acha Que deve ser o próximo Jogador dessa nossa série Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de fazer Aquela análise Com o seu like O seu comentário Que vai ser muito importante Siga nas redes sociais Que estão aí embaixo Que vocês vão Se divertir bastante Além do Youtube Valeu Eu vou ficando por aqui Fui